Só pode ser a Shirley. Viu a Isabel saindo e veio xeretar. Boa noite, senhora. Não, vai embora! Calma, senhora. Eu quero falar com a senhora, calma. Não, vai embora! Calma! Eu preciso ter um assunto pra tratar com a senhora, calma. Eu já sei, eu já sei o que foi. Foi ele que te mandou, não foi? Eles descobriram o meu endereço e agora vão infernizar a minha vida! Não, ninguém me mandou aqui, minha senhora. Calma! Calma, eu vim por conta própria. Eu tenho um assunto sério pra falar pra senhora. O que você quer? É que eu tenho observado, senhora, pelas redondezas e... E cada vez que a senhora passa... Não vai me dizer que o senhor é... Eu sou um admirador, senhor. Senhora, me desculpa. Bater na sua porta, eu não sou de fazer isso. Eu sou um homem muito sério, muito bem situado na vida. Eu só tô à procura de companhia. Eu sei, pode até pra nem ser mentira, mas é... É a pura verdade. É que eu tô... Eu tô muito interessado na sua pessoa, embora nem saiba teu nome. Se encantou pelos meus belos olhos, é isso? Pelas suas belas pernas. E pela sua anca. Minha temperatura sobe muito quando a senhora passa, não sabe? Não diga. E então? A senhora não vai me deixar entrar? Entra. Se alguém ver um homem parado à minha porta, vai achar que eu sou uma viúva assanhada. Ah, a senhora é viúva também? Que coincidência. Eu também sou viúva, não sabe? Esse sotaque... Pernambucano? É, sou. Sou de uma família de usineiros lá da zona da mata. Eu vim pro Rio de Janeiro pra cuidar dos negócios lá da usina. Não sabe? Vim tirar um empréstimo aí no governo. Essa casa sua é bonita, né? Dois andares. É uma das unidades, mas aqui do bairro, né? E o senhor mora aqui no bairro Peixoto? O senhor não. Não me chame de senhor. O senhor tá no céu. Pelo amor de Deus. A senhora me chame, por favor, de... Reginaldo. E como é sua graça? Como é que eu nunca lhe vi aqui, Reginaldo? Com certeza eu teria notado. É que eu moro ali, mais pra baixo, de frente pro mar. Na Atlântica? É, mas eu tô querendo sair, porque a cobertura é muito grande, sabe? Desde que a falecida faleceu, ficou muito grande mesmo pra mim. Eu sei exatamente como é. É, aqueles espaços enormes vão me dando mais solidão, sabe? Vai aumentando a minha necessidade de companhia que eu... Por favor, melhor não. A minha enteada pode chegar. Ah, a Cláudia. Conhece a minha enteada? Não, não conhece. É que a única coisa que eu consegui descobrir, super senhora, foi isso. O nome da moça que mora aqui. Desequilibrada, coitadinha. Apaixonada pelo pai. Se me ver com outro homem, é capaz de achar que eu tô traindo a memória do meu marido. Ah, entendo. Eu sei. Então a senhora acha melhor eu voltar a outra hora, né? Quando? Mais tarde, de noite, mais tardinho. Assim, quando todo mundo já estiver dormindo, talvez... Tá certo, então eu fico esperando aqui na frente. Mas cuidado, disfarça pra ninguém lutar. Vou deixar, eu sei ficar invisível quando eu quero. Mas será que assim eu não vou conseguir nenhum... Nenhum beijinho de despedida? Não adianta negar. Eu tô completamente indefesa. O que é isso? Eu não disse que isso não ia servir? Quem é? Sou eu, Shirley. Tá tudo bem aí? Tá, por quê? Tá sozinha? Tô. Tem certeza? Abre então pra eu ver sua carinha. Tá tudo bem, ó. Tô ótima. É que eu vi estranha entrando, fiquei preocupada, né? Do jeito como as coisas andam hoje em dia, mas... Ó, sem querer, sem indiscreta, tá, amiga? É, é só o homem do gás. Ele veio ver um vazamento lá na cozinha. Ah. E ele é bom? Ai, meu aquecedor tá péssimo. Eu tive oito de tomar banho gelado. Será que ele não dava um pulinho lá? Fala com o senhor Reginaldo. Oi. Boa noite. Eu sou a Shirley. É que o meu aquecedor tá... Se a senhora quiser uma visita, tem que ligar pra firma e fazer um agendamento, não sabe? Ah, eu acho que eu vou falar com o faz-tudo lá da praça. Deve ser só um entupimentozinho. E lá na cozinha, tá tudo bem? Tá, tá tudo na mais perfeita hora. Só ela vai ter que trocar o registro daqui a pouco e tem um entupimentozinho lá também ferrulhado. Ah, tá. Fica pra próxima. Quanto é a visita? É cinquenta. Então, obrigada. Com licença. Que tal um cafezinho pra gente ver se o serviço ficou bem feito? A gente aproveita e põe o papo em dia. Cafezinho? Ah, claro. Você sabe que agora o gás não é mais aquela bagunça de antes? É só chamar qualquer problema que eles vêm correndo. É, e mandam uns atendentes simpáticos, né? Bem vestidos. Esse aí eu achei um pancadão. Não nota esse tipo de coisa. Aham. E aí E aí